Música Oi gente, tudo bem com vocês? Nesses últimos dias estamos falando aí sobre os métodos diferentes de criação ou de cultivo de peixe. E hoje é dia de falar mais um pouco sobre o cultivo intensivo de peixe. Então acompanha o vídeo aí com a gente. Música Música Uma dica é quantos peixes que você vai colocar no seu lago. Vou adequar a quantidade, densidade de estocagem que isso é chamado. Quantos peixes eu vou poder colocar no meu lago? A gente tem que pensar em alguns fatores para a gente tomar essa decisão. Primeiro, eu quero que esse peixe cresça muito rápido. Ou eu tenho mais tempo para fazer esse cultivo. Se você coloca um pouco menos de peixe por metro, o peixe tende a crescer mais e ter uma melhor conversão alimentar. Se você carrega mais para aproveitar mais o espaço do tanque, tende a crescer um pouquinho menos e piora um pouquinho a conversão alimentar. Então, conhecer o seu tanque e fazer alguns testes de quantidade vai ser necessário. Depois, eu preciso saber que tamanho eu tenho que vender esse peixe, porque muda bastante. Por exemplo, cultivo de tilápia. A gente sempre fala que tilápia dá para criar de 2 até 5 peixes por metro quadrado de água em tanque escavado. Se eu colocar 2, 3 peixes por metro, eu consigo chegar a tilápias de 1 quilo, 1,2 quilo. Para venda em um certo mercado que exige tilápia de mais de 1 quilo. Se eu coloco 5, 6 peixes por metro, dificilmente eu vou fazer essa tilápia ultrapassar 600, 700 gramas. E se ultrapassar, vai desigualar. Um peixe vai crescer mais do que o outro. Então, decidir a densidade de estocagem também influencia primeiro que você decida que tamanho eu vou vender esse peixe. Se eu tenho mercado para peixe de 600, 700 gramas, legal. Vou pôr mais peixe no tanque, vou ter maior volume de peixe e vou conseguir criá-lo até 600 gramas. Se o mercado está exigindo tilápia acima de 1 quilo, 1,2 quilo, a gente vai ter que diminuir a carga. Isso foi um exemplo para falar que tamanho você tem que vender esse peixe, que tamanho você tem que entregar o produto, influenciando na sua decisão de quantos peixes você vai pôr por metro quadrado. Próxima dica é em cima da aquisição dos alevinos. Onde eu vou conseguir o alevino? Que tamanho eu tenho que pôr ele no tanque? Certo, para esse tipo de criação intensiva, normalmente esses tanques são mais protegidos, um ambiente mais protegido do que comparado com os açudes que nós citamos para a criação extensiva. No tanque de menor porte, que você vai criar intensivamente, você tem ainda como proteger. Existe hoje no mercado telas chamadas de rede anti-pássaros, que você pode fazer uma cobertura do lago para não perder seu tanque, fazer tanques tipo berçário, um lago menor, que você faça a recrida desse peixe em um lugar coberto para não ter perdas, depois você transfere para o lago definitivo. Então, existem formas de cuidar do alevino para você não ter tanta perda no começo da sua criação, que é quando os animais, os passarinhos, principalmente as aves que comem peixe, gostam de caçar seu peixinho. Então, se a gente tem um lago bem protegido, a gente não precisa trabalhar com juvenil, a gente pode trabalhar com alevino, que são mais baratos para ser comprados. Agora, se o tanque não está coberto e você está em uma região que tem muita garça, muito socó, muito martim pescador, compensa investir em juvenis um pouco maiores para estar entrando na criação. Mas isso não interfere no resultado do cultivo lá. Se você entrar com alevino, demora um pouquinho mais no tempo de cultivo, é um tipo de ração diferente, mas é possível criar. Em criações intensivas, normalmente, se compra alevinos um pouco menores, por conta de preço e volume de compra. De quem comprar? Procure sempre pessoas que você conheça bem, pessoas idôneas que possam te fornecer um bom produto na quantidade certa, que você saiba que está indo na quantidade certa que você comprou, no tamanho que você combinou e também na espécie que você comprou, porque os alevinos são tudo muito parecidos, então a espécie que você comprou tem que ir à espécie correta. Então procure um bom fornecedor de alevino. Posso indicar para vocês a Aquaminas, logicamente. Mas eu tenho que tocar num assunto aqui que é bom que a gente fale por aqui. Muita gente manda mensagem através do canal ou manda no nosso WhatsApp da Psicultura, que é fácil você achar nosso contato, entra no site da Aquaminas que você vai encontrar. E pedem os alevinos com a gente. Nós estamos no sul de Minas, mais especificamente na cidade de Poço Fundo. Então é difícil fazer envio daqui. Então se me perguntar, você faz hoje envio para o Rio Grande do Sul ou para o Nordeste, para estados mais longe, eu não consigo enviar. O peixe tem um tempo dentro da embalagem, então a gente não está conseguindo fazer envios. Nós conseguimos atender aqui na Psicultura e até uns 300 quilômetros aqui no entorno, a gente tem pessoas que pegam e podem estar levando para a gente. Então se você precisa do Alevina, entra em contato com a gente, a gente pode conversar e estamos aí disponíveis para te atender da melhor forma possível. A próxima dica é em cima de alimentação. E essa é importantíssima. No sistema intensivo, é o que eu falei no início, o peixe vai contar com quase 85, 80, 85% da sua alimentação, vai ser a ração que você vai estar jogando para ele. Então tem que alimentar com ração? Tem, com ração de boa qualidade e com os níveis de proteína adequados para cada fase do cultivo do seu peixe. Alevino geralmente precisa de uma proteína mais alta e um pellet de ração menor. O juvenil, a proteína ainda é alta, mas já abaixa um pouquinho do que quando comparado com o alevino e o pellet é um pouquinho maior. E o peixe adulto, então normalmente você passa por 3, 4 ou 5 fases de rações com nível de proteína diferente e tamanho do pellet diferente. Tem vídeo falando sobre isso também no canal, procure lá para te orientar sobre como jogar ração para o seu peixe. Quantas vezes eu devo jogar? Qual a frequência que eu jogo ração no tanque? Nas fases de alevino, a média que o peixe demora para fazer a digestão é em torno de 1 hora até 2 horas ele já digeriu o alimento, quando ele está menor. Então a gente consegue alimentar o peixe 4, 5, 6 vezes por dia. Quanto mais alimentar nessa fase que ele está pequeno, melhor. Na fase juvenil, um peixinho já de menos de 100 gramas, ele já gasta de 2 a 3 horas para fazer a digestão. Então não adianta alimentar 8, 10 vezes por dia, você vai ter que fazer no máximo 4 tratos diários. E na fase do peixe de engorda mesmo, quase adulto, ele já demora de 3 até 5 horas para fazer a digestão do alimento. Então você vai alimentar de manhã, na hora do almoço e de tarde, no máximo 3 tratos. Ou de manhã e de tarde. Período de inverno, que o peixe alimenta pouco, uma vez só ao dia. Então conhecer o quanto o peixe come, fazer os testes ali, jogando ração, ver o quanto ele consegue consumir. E adequar essas quantidades de trato durante o cultivo é muito importante para você não gastar ração demais, ter uma boa conversão alimentar e fazer o seu peixe crescer bastante rápido. Outra dica importante, quando a gente já está com a quantidade maior de peixe agora por área, nós temos que cuidar muito da renovação d'água. Normalmente a gente tem que ter renovações acima de 5% da capacidade do tanque diárias e até 10%. Então pelo menos 10% de renovação diária é recomendável para criações intensivas. Ah, mas eu não tenho tudo isso de água na propriedade, como é que eu posso fazer? Existe um equipamento chamado de aerador. Vou colocar um vídeo aqui, isso aí que está jogando água para cima é um aerador. É uma ferramenta muito boa que vai pegar água do tanque, jogar para cima e ganhar, fazer com que essa movimentação de água deixe ela rica de novo em oxigênio dissolvido. Então com o aerador você consegue melhorar a carga de peixe no tanque e trabalhar com mais segurança com seus peixes para não ter problemas de falta de oxigenação durante os períodos da noite, principalmente nas épocas mais quentes. Mais uma dica importante, monitoramento. O que eu chamo de monitoramento? Você pegar um aparelho de oxigênio, por exemplo, quanto de oxigênio tem na minha água? Qual o pH dessa água? A gente pode monitorar pH, oxigênio e diversos outros parâmetros. Quando é que a gente vai fazer isso? Quando a gente vai fazer criações profissionais. Quando eu quero fazer para vender peixe, eu indico fazer o monitoramento da água. Se você faz a criação intensiva para você comer o seu peixe, eu não quero que isso também te aborreça tanto que você tenha que ficar monitorando a água todos os dias. Então fica a seu critério fazer ou não o monitoramento de água. Mas para quem faz o peixe para venda, é importantíssimo ter esses aparelhos ou kits de análise para fazer a análise da água e conhecer como é que está o comportamento da água e como é que está o comportamento do seu peixe. Eu indicaria que você monitorasse oxigênio dissolvido, pH, nitrito e amônia e que você também monitorasse a transparência da sua água, pelo menos. Então se você faz esse monitoramento, você conhece como está a sua água e isso vai te orientar a jogar mais ou menos ração, colocar mais peixe em uma próxima etapa ou não. Ah, e também temperatura. É bom conhecer temperatura, logicamente. Se você faz esses monitoramentos, você acompanha o seu cultivo e você evita surpresas. Muitas vezes a gente recebe ligações, pessoas, ah, meu peixe está doente. Às vezes não é doença, e sim um problema de qualidade da água. E uma água de má qualidade faz com que o peixe não cresça bem, que ele fique numa situação de desconforto, faz com que ele adoeça, contraia algum tipo de doença. Então enfraquece o seu peixe e lá no final você gasta muito mais e o seu peixe não chega no tamanho. Então monitorar, monitoramento dos parâmetros da água é muito importante para quem quer fazer criação e quem quer fazer venda de peixes, tá? E uma última dica que eu queria passar para vocês, o momento correto de vender o peixe do tanque. Se você calculou, ah, eu botei lá 5 tilápia por metro quadrado, porque eu vou fazer uma criação para vender ela com 700 gramas. Quando elas tiverem com 700 gramas, você tem que tirar esse peixe de lá. Por quê? O que passar daí vai ficar arriscado para o peixe, chegou na capacidade de suporte do seu tanque. Aí vai ter muito peixe lá dentro, o peixe vai estar consumindo muita ração, e vai estar dependendo muito da oxigenação e dos outros parâmetros de qualidade da água. Se você deixar esse peixe 2, 3, 4 meses ali naquela situação, você vai estar jogando ração fora, vai estar desperdiçando, o teu lucro vai todo embora depois desse período. Então no momento de vender, tem que vender. Aí você pode me falar, poxa, mas a minha criação não é para vender, eu vou ter meu peixe ali, uma criação intensiva, mas só para eu comer. Chegou naquele ponto, começa a comer peixe. Não tenha dó de comer os peixes que estão ali dentro, porque ali é uma situação perigosa. A gente precisa ir tirando e conforme você vai tirando os peixes do tanque, vai livrando espaço, os outros vão ficar mais confortáveis e tudo vai dando certo. Para quem vai fazer venda, é extremamente necessário que nesse ponto que você viu que o teu peixe não está crescendo mais e que já está ali quase que estagnado no crescimento, que você faça a venda dos peixes, tira de ali, ou pelo menos faz uma despesca parcial para você livrar espaço no tanque. Assim você evita um monte de problema, tá bom? É isso minha gente, espero ter ajudado com mais essas dicas hoje sobre o cultivo intensivo de peixe. Se você tem gostado do que a gente tem feito aqui, não se esqueça de inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda e muito. Abraço a todos, sucesso na criação de vocês, até nosso próximo encontro.